O que Ares semeia, touro colhe, gêmeos classifica, mas câncer confere um sentimento mais humano, acrescentando a estabilidade e a segurança para que sirva de sustento para o núcleo familiar, para que mais tarde faça parte de um passado e uma tradição. As tenazes do caranguejo e sua analogia com as mãos que guardam e protegem, é a analogia visual que Jofra estabelece para o signo de câncer, um signo feminino e de água. O caranguejo ou lagosta parece sair de dentro de uma grande concha. Ostras são animais que também podem simbolizar este signo. O caranguejo, pérolas, a lua, o oceano, um tesouro, duas tartarugas. E à noite, estão todos relacionados ao quarto símbolo zodiacal, ao quarto signo do zodíaco. De acordo com os mistérios de câncer, essa é a porta na qual as almas entram nos corpos. Estando sujeitas às leis dos ciclos. Nascimento, morte e renascimento. Mas tão somente quando tivermos direcionado nossa atenção para o nosso interior. Ou seja, para o processo do despertar cósmico da consciência. Tal como o comportamento de câncer, que esconde e protege alguns de seus melhores sentimentos, as ostras se revestem de uma carapaça, dentro da qual se esconde a pérola. Aqui, as mãos indicam a necessidade de segurança. Na parte inferior da imagem, demonstra avareza. E na parte superior, indica sabedoria. A exemplo, as mãos que sustentam o globo com a cruz do comandante. As mãos representam o esforço do trabalho do homem, que é indispensável para desfrutar do que foi cultivado. Algumas mãos fazem com que suas conchas abram-se e delas soltem suas pérolas. Uma das diferenças fundamentais entre os seres humanos e outras espécies de animais está no autodesenvolvimento de suas mãos, que foi desenvolvido, construído e conquistado na natureza para torná-lo digno de habitá-la confortavelmente, de acordo com a evolução e as tecnologias do momento. A lua, regente deste signo, é vista por toda a parte nesta pintura, acima e abaixo, à frente e atrás, dentro e fora. As conchas extraídas do fundo do mar mostram que é necessário submergir-se em si mesmo para extrair as pérolas das realizações, guardadas nos níveis mais profundos do nosso ser. O escaravelho é um símbolo egípcio da alma. Ele apodera-se de uma das pérolas e, ao seu lado, uma das mãos trata de colher uma das joias lunares, a qual tem inserida em si o número 69, o símbolo de câncer, representando também o sexto e o nono mandamentos. Não fornicar e não adulterar, ao mesmo tempo fazendo uma correspondência com o arcano dutar, o azar. No caracol, os sucos que formam a espiral estão indicando que os nossos processos na vida não aparecem de forma linear. Eles podem ser executados através de formas cíclicas, percorrendo caminhos ondulados e subidas, estradas com altos e baixos. O caracol representa a espiral ascendente e descendente da vida, a metempsicose, ou reincorporação das almas, ou processo de nascimento e morte, também conhecida como reencarnação, governado por Gabriel, o regente da lua, senhor da concepção e dos nascimentos. As tartarugas são um símbolo de Saturno, prejudicial ao signo de câncer. Representa lentidão espiritual, mas também um símbolo de paciência, perseverança, longevidade e apreciação à realização espiritual. Artemis, a Diana Romana, deusa da caça e da lua. Artemis é frequentemente retratada com arco e flecha e com a lua crescente. Em suas imagens, às vezes, o seu arco é a própria lua crescente. Este símbolo remete para as funções de caça, inquirir e por armadilhas, que são reservadas às atividades relacionadas com a sua função básica subconsciente, a memória. No ângulo esquerdo superior da imagem, vemos a cruz de Santo André, com as suas quatro fases lunares, defendida pela serpente da sabedoria e da pura glória. Isso mostra a necessidade da morte por ciclos. As plantas que vemos à direita superior deixam transparecer algumas bases de uma espécie de construção que em si mesmas são pura simbologia alquímica. Perceba que o pentagrama está em um buraco com o formato de um círculo e a espada em um buraco com o formato de uma pirâmide. O cálice em um quadrado e o báculo em um pentágono. Nesse mesmo lado, aparecem duas chaves, a tal egípcia e a que usamos para abrir nossas portas. Com essas clavículas, pode-se passar por todas as provas e se desvendar todos os mistérios. O castelo adornado ao fundo mostra a luz submersa na terra, o íntimo, esperando levantarmos nosso átimo ou templo vivente, enquanto faz refletir a luz interior. O sábio que convive com as multidões oculta seu esplendor e, no entanto, permanece sempre lúcido, extraindo de seu subconsciente riquezas e mais riquezas. As mãos tomam por todas as partes as joias lunares e as plantas. As virtudes que correspondem à Lua, pois uma das características deste signo é o amor às comodidades e ao seu lar, ainda que a Lua lhes traga muitas mudanças. Os cofres enterrados mostram que os nativos são muito reservados, ainda que quando expressam suas opiniões o fazem com grande franqueza. São pacíficos e de fácil adaptação às circunstâncias, de maneira que não são companheiros problemáticos. De acordo com os mistérios órficos, câncer é o umbral, pelo qual passam as almas que entram nos ciclos de retornos metem-psicóticos, isto é, sem dúvida, pertencentes aos domínios da Lua. Por isso, o astro que o rege. Este ciclo de retornos está muito bem representado pelos espirais do caracol, do qual o caranguejo faz sua morada como hóspede invasor. Nos diversos simbolismos, especialmente entre os aztecas e os egípcios, o caracol é a espiral microcósmica, agindo sobre a matéria. As pérolas, segundo os chineses e sua sabedoria, representam o gênio da obscuridade e as virtudes ocultas, o que justifica as conchas ocultá-las em si mesmas. Ainda mais nas profundidades das águas. Uma ramificação do ocultismo em relação às pérolas é a do islamismo, que ir ao céu é encerrar-se numa pérola. Alquimicamente, sustenta-se que a pérola é o resultado do casamento, da união entre o fogo e a água. E é justamente a água o elemento dos cancerianos. Câncer se refere à alma humana em todos os ciclos e mistérios. Por isso, não é de se estranhar que a pérola sempre representou a alma. em todos os ciclos e mistérios. Obrigado.